Fala galera, como é que vocês estão? Leo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Seguinte rapaziada, como vocês viram o título do vídeo Eu vou trazer um vídeo de viagem E dessa vez vai ser a primeira viagem Praticamente do Jetta galera Vai ser a primeira, eu vou gravar a viagem completa pra vocês Vai ser um daily vlog Com a viagem automotiva Eu vou gravar tudo isso pra vocês Eu e mais dois amigos, então acompanha o vlog Acompanha o vlog, que tá muito top Já tô atrasado, vou até mostrar pra vocês Agora são 5h54 da tarde E vamos sair galera, eu marquei 6h Eu não ganhei as bolsas ainda mano Mas enfim, vamos lá agora, fique com Deus E já acompanha aí galera, nossa viagem Nossa viagem vai tá muito pesada Vai tá brava mesmo E se liga só como tá a bagunça aqui no meu quarto galera Se liga só, mano tá tudo bagunçado Isso porque eu vou ficar só 3 dias só né Mas enfim, aqui tá as coisas mais importantes Que as coisas de gravação né O capaço eu tô pensando se eu levo E agora vamos colocar essas coisas aqui no carro né Que eu vou ter que levar travesseiro e edredão né E aí estão minhas malas aqui agora, tudo que eu preciso aqui Então já tá escurecendo já aqui né Então agora vamos dar uma partida no Jetta né Pra ele já ir esquentando o trem Porque onde eu vou vai ser longe galera Ligar aqui agora a nave Vai esquentando já galera Aí rapaziada, agora vai estar esquentando aqui o trem E a gente já vai partir já galera Já vamos partir já Tem que passar na casa do menino A gente vai de Jetta Porque o Jetta tá quase vendido galera Quase vendido Então a gente vai aproveitar bem né E é isso aí Aí rapaziada, chegando já aqui na casa do Gui já O Gui vai com a gente né Bozinando aqui e vamos ver Hoje eu vou gravar tudo de ver vocês galera Eu vou tentar trazer um vlog de uma hora Aqui nesse canal mano Nunca na minha vida consegui trazer um daily vlog de uma hora mano Essa vai ser a primeira vez Esperar o Gui sair né Até esse danado sair velho O bicho forgado Olha que menino forgado velho Rapaziada, não vai demorar pra sair isso Porque tá me apressando Tá me apressando se eu sair vergonha Aí eu não mais saí mesmo Aí galera, olha o que chegou aqui agora É isso aí Olha rapaziada, eu paguei pra lavar esse carro mano Pra ir viajar mano Vocês podem ver aqui que tá tudo no jeito Se você sujar isso aqui Gui Você vai se ver comigo mano Ô filho É isso aí galera Agora vamos buscar o Bruno aqui agora Mano, mas isso é pro chão também hein Puta que pariu velho O cara é uma cheireza da porra velho Aí galera, o Brunão já tá aqui no carro também Vai com nós ó Né Bruno É isso aí, agora vamos lá Agora a viagem tá completa agora Dá pra passar onde? No poço né Vou passar na farmácia também pra comprar o remédio pra dor de cabeça Eu tô levando Né Gui Tá levando o remédio pra dor de cabeça? Lógico Então que eu vou então Agora vambora agora Vambora Uhul Vai assim Vai assim Vai assim Pô Eu não te dei um relato agora Vocês vai dar muito Ó Vai assim Vamos lá agora Aí galera, quem lembra aqui dessa cidade aqui Oswaldão hein Gui Quem lembra galera? Já passei tantos aqui Olha aí mano Até aqui o cara anda sozinho agora Até aqui velho Esse dazinho hein Ó rapaz galera Ficamos presos aqui no pedágio agora mano O Gui arrumou pra nós né Brunão O Brunão lá atrás O Minha tá vindo aí mano Tive que pagar no dinheiro velho O tag não foi essa porcaria aqui ó Não foi mano Tive que pagar no dinheiro É isso aí O Minha tá vindo lá agora Vamos ver o que vai virar agora Meus amigos Tamo aqui agora em Maringá né Aqui ó O pessoal tudo aqui O Brunão O Gui A Tamiris Que recepcionou nós A Tamiris Pera essa aí Tá com vergonha? Aí Gui Não vai longe agora Tomar um cafezinho da manhã Tomar um cafezinho da manhã Então Vamos ver se elas acham algum lugar Pra comer agora Põe a câmera mais na minha cara Tá colocando pouco Põe assim Dois dedos na minha cara Põe assim Pega longe Ó Maringá galera Nunca conheci Maringá aqui na minha vida Primeira vez aqui ó Será que vai dar bom Gui Onde vai hoje? Vai né mano Quebrou não Qual que é a expectativa pra hoje? Já engoalei uma Cedo Pô eu tô agora pra tomar uma mano Andando a pé Tem que beber mesmo Geralmente eu acordo Nos lugares tomando uma cerveja E hoje o que? Hoje você quebrou o recorde Não bebeu nenhuma Hoje eu não bebi nenhuma ainda Olha o Mini Cooper Você teria um Mini Cooper aqui? Não Olha aí Eurimport Mala com força Eu só acho estranho por dentro dele Eu acho muito por dentro dele Não da hora não hein É igual você É o spray aqui top mano É mais bonito por dentro Só estranho é mais bonito por dentro Carinhoso, romântico Sincero Olha só velho Que lugar top velho Acho que vou mudar pra cá mesmo Vou voltar embora mais não Gui Vou ficar aqui mesmo Vou ficar Olha que lugar top velho Rapaz o pior que tá esquentando Olha a jaqueta que eu tô Tá esquentando o trem Não é uma hora faz frio Outra hora faz calor Não é mano Na sombra é frio Mas no sol você ferve mano É e olha onde eu tô galera Eu tô com uma roupa de frio mano É porque é muito longe Né É longe mesmo Olha o café aqui da manhã Eu peguei um bagulho bem top Tô com mortandela Você pegou o Gui Isso, quente Ah você é pra ele Boa o isoladão lá Olha lá o isolado Né também O que ele tá começando? Gente Eu sou nervoso Olha o tamanho do café do Gui Olha isso aqui mano Poxa agora tá tomando tudo isso aqui Gui É caputinho É caputinho Olha esse Olha pouca forma hein Dá um pra mim Dá um pra mim Pode chegar meu pãozinho com mortandela Mano eu gosto hein Pãozinho Gui você vai pagar um docinho pra mim depois? Pagar o que? Docinho Pagando Docinho é bom né Você tem? Pronto galerinha agora Café tomado agora Os meninos tá aqui Gui tá satisfeito? Faltou um docinho né mano Faltou um docinho porque você não pegou Eu pagava No almoço não paga No almoço não paga Eu pagava pro diabo Eu pagava pro Bruno O Bruno gastou pouco aqui no café da manhã O Bruno tem limite O cara gasta 100 reais no café da manhã 100 reais no café da manhã É 100 reais O meu foi mais barato O meu foi 4 11 É fazer o que né O pai representa né Fazer o que? Mendigão Olha lá Olha lá Pode ser também Gui? Pode ser também? Pode ser também? Pode ser também Ah não dá certo não Mas é grande não Ah olha lá véi Que top Vou descer também Mano Pode ser também mano Pode ser também mano Aquela horinha que eu gostei mano É tudo do saco mano Olha isso aqui É possível mais pra cima Olha mano Olha o mano Olha o tubo no negócio Vem no carro a mais Uma carro a mais Não dá problema Não dá problema Tem que falar baixo A gente vai lá Tem que falar baixo ainda não Não dá problema Não dá problema Vou outro lá de cima Uma carro a mais Uma carro a mais Que vida recusada mano Que vida recusada mano O pessoal tá aqui pra dar um rolêzão Maringá agora Vamos desbravar um pouquinho aqui O Paraná né Olha pro lado Tá aqui os caras Lagam uma bagunça Olha aí galera Esquentando aqui o carro Agora tá frio demais ó Agora tá 21 grau ó Mas tá meio gelado O trem ainda E é isso aí galera Fazer aquelas fotos agora pra caralho Enquanto o jetão esquenta aqui ó Rapazes era que trânsito difícil Aqui nessa cidade hein E é difícil o trânsito aqui Rapaz é uma complicação Não é que é do interior aqui É muito complicado O jetão aqui ó Imaculado E na frente na praia lá Não sério galera O Gui vai dirigindo a foto Eu vou gravando mano Não dá nem pra prestar atenção Eu vi o cifre que coisa mais linda do mundo Não consegui nem gravar mano Jetão do na cala Vambora agora Vamos conhecer Olha vai Gui Você vai conhecer onde agora? Hein ô Não vai conhecer onde? Eita Não vai conhecer onde agora Gui É o Parque do Engaço Tem que coitá pra nós Parque do Gui Mas Gui Eu não vai conhecer o que agora? Gui a turística que é pra você Não vai conhecer o que agora? Hein Gui não vai conhecer agora Fala aquele pro lagão Não vai andar de pedalinha Galera tem vergonha Não vai andar de pedalinha agora Não vai andar Quem vai ajudar a nós desse jeito É então Não é Bruno não Lógico Não é Gui Presta sua câmera Eu vou gravar um É agora ficar um pouco misturada Vai ver os macacos Vem macaco Vai ver macaco agora Vai ver Caramba Vai ver o segundo do Bruno Guarda bem onde parou o carro Vai perder o carro Calma aqui Manda ver o som É Porque perder o carro aqui E fica bom mesmo Nossa Vamos andar certa Olha aqui O trânsito aqui é fenomenal Vai Gui Vai Gui É agora Corre Tá vindo do outro lado Ai Vai passar pelo meio aí Mano Vai passar Caramba Caramba Essa aqui é mala Vamos correr Vamos Vamos correr Cardiozinho Adriano Cadê os macacos Tem que filmar Mostrar os macacos Cadê Quem poste o filme não Olha Tá misturando até mais bonito Que nessa câmera Você tá Acredita É aí Não é mentira Vamos andar pra passar por ali Como é que desce ali Só desce Descendo Desce 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 Vai Vamos passar pelo meio Mas tá vlogando Não vou passar muita gente Vamos desbravar Paraná Agora Olha que da hora Tá top Olha aí galera Que top Olha que lugar da hora Cheiro de natureza Cheiro do Paraná Esse aqui é o cheiro Do Paraná Não Não é Tamires Vai fazer um guia turístico Em Guararapes Ela vai fazer Quando um dia que você fala Ela já foi Ela não conheceu o Guararapes Como a gente conhece Olha que o Civic Próximo carro Vai ser mais suja Como é que tá as coisas aí Léo Tá pra você Tá fácil não Conversando aqui Com meu parceiro Quem é esse cara aí Você conheceu ele aqui Fez amizade aqui Fez amizade Tá fácil não Parece alguém que eu conheço Bastante cabelo Né mano Mala com força Bola um papo aí Mano Olha o tamanho daquele Tucano Cadê? Não Olha o tamanho do Tucano Não Celo Eu tô tirando foto Por tudo aqui mano Eu também Olha o tamanho do Tucano Não Celo Olha o tamanho do Tucano Pensou esse Tucano Tico Tucano Bruno? Olha o tamanho do Bico Olha o tamanho do Bico Olha o tamanho do Bico Olha aqui mano Você é louco Olha o tamanho do bagulho Aí é um bananão Olha aí Vai aqui Deu certinho Vou tirar o Pintz aqui Eu vou tirar o Pintz aqui Não vou dar o mesmo Vai ficar da hora Olha galera Vai ver isso aqui agora Jardim japonês Isso aqui Eu andei precisando Isso aqui Essa letra aqui Japonês significa paz Né Gui? Você não sabe nem o que é japonês Vamos ver o trem aqui agora Aqui nós estamos quase perdidos Esse vlog está muito top É por isso que eu gosto de gravar Eu estou admirando e gravando Vamos ver aqui Olha esse parque O bom com a água cristalina Olha lá Gui Água cristalina Vamos ver? Nossa Olha a tartaruga aqui Olha lá Olha a água Como é que é que é limpa Nossa Aqui Cristalina essa água Dá até pra beber Gui Gui Dá pra beber Ei Olha Eu falo pra você O Gui galera O Gui tema comigo Fala que a abertura da câmera é ruim Mas mano Olha o lugar que nós estamos Tem que ser aberto Pra pegar tudo Mano Rapaz Olha aqui Véi Chique mano Nossa Aqui é louco Nossa Sabe o que faltou Aqui um drone Você é louco Faltou um drone Faltou também um pai Uma mãezinha aqui Faltou né Aqui eu acho que é um água Mas secou né Quanto vai trazer seu pai Para conhecer aqui né Não vou ter que trazer meu pai E a mãe para conhecer aqui agora O que tiver ganhando Porque agora eu ganho pouco Ganho 50 mil por mês O que tiver ganhando 100 Eu consigo ter condição para trazer Eu trouxe os meninos aqui Todo mundo Na faixa Estão me sugando até o Tchugagoto Neg Ah mano o pessoal conhece já Então não precisa nem falar E olha galera Vou tentar agora Nossa senhora aparecida Pedalinho, lanchonete, sanitário Lógico, direcionado Pronto sem querer Nossa Olha que top Mano Vem ela vai se perder aqui Eu já nem sei como é que volta Agora Você tem noção Que eu não sei como é que volta Olha a bateria da GoPro Vai acabar mano Nossa Vamos Vamos aonde é Lagoa Santa Eu preciso me lavar nessas águas Mano Macaco mesmo Olha lá Olha lá mano Precisa roubar minha câmera Olha que top Olha lá Você que nunca viu Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha que bonitinho Nossa mano Aí Olha o tamanho Mano Caramba Caramba É isso aqui Aquele skype Quando nunca viu Olha bonitinho Olha que bonito Olha que manso Mano É muito manso Olha isso aqui Olha bonitão Olha bonito Vem cá Olha bonitão Olha mano Vou passar a mão nele Vou passar a mão nele Na moral Vou passar a mão nesse bicho Olha menino Mano Olha que mancinho Nossa na moral Que da hora Olha Greg A gente vai andar de barquinho agora O pessoal aqui me deu de pagar É isso aí Pagou pra mim Gui Pagou Pagou Olha que top Mano Só pra dar curtiridade Vamos andar Vamos andar Agora pronto Olha o coletão Tá no jeito Aqui né Aí vai Olha o pessoal Aqui ó Aí vai Olha o da ministra Que ficou só sobrou o colete Aí ó Vai eu vou tirar uma foto Aqui ó Tá parecendo o Instagram Vai vamos lá Aí rapaziada Nossa vez aqui agora Tá pega velho Olha aí mano Agora é nóis hein Gui Isso aí hein Vamos ver como é que vai ficar aqui o treino Bom dia Opa bom dia Bom Firmeza Vai pegar esse bicho aí agora Vai pesar a ajuda Nossa Xiii Como ele vai entrar aqui agora Ai Por que que você tá me dando soco Que choque Que choque Tô dando ser É isso Xiii Agora é pra pular aí dentro Um minutinho Quem são os mais pesados Ah eu e o Eu sou mais pesado aqui Eu sou mais pesado Eu sou mais pesado Eu Você Ai tá dando choque Mano Tá dando choque Eita como é que vou pular isso aqui agora Vai Gui Filma entrando lá do outro lado Você vai entrar desse lado igual eu Você vai entrar aqui ó Então vai Tá menino Filma entrando aí Isso ajuda Isso ajuda Eita peito Caralho Você é pesado Eu tô falando você que eu sou mais pesado daqui Fih Dá aqui o trem aqui agora Vocês são o pedalinho número 9 Não podem passar aquelas primeiras boias Ok Que vão estar no meio do lago E aqui no meio direção Puxa pra trás O barco vira para a direita Empurrou para a frente Beleza É isso aí Bom Acho que não Vai econometra aí Vamos ver Vambora agora Ai agora você tem que pedalar Não eu vou pedalar ao contrário Agora você mano Ai Ai que top véi É isso aí galera Ai mano que top Pra ser exclusivo aqui Vai mano 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 Cara você quer água de lado Moça água da boca de lado Sai não moleque Que da hora Na moral mano Olha isso aqui mano Rapaz velho Não tô nem gritando Olha aqui mano Caramba velho Que top Tá curtindo aqui Não Não tá Já tá Vamos lá pro meu aqui agora Ó faltou a varinha pra me pescar aqui agora Tá passando água O bagulho amanhã não tem Vai afundar essa porra aqui mano Vai afundar também A nossa guia aqui Ele vai pros melhores lugares Vai lá pra vocês Olha que top véi Vai vai aqui Você não tá treinando perna Olha aí mano Nossa Vai bater nessa perna Caramba mano Na moral mano Faltou a varinha aqui ó Eu com a carretilha aqui Tava lindo Vou pegar um pouquinho aqui agora Você vai sofrer agora né diabo Vou pegar um pouquinho agora Ó não dá não mano Os caras só quebram na minha bunda Aqui você dá o culo E aqui é a barba Rapaz que top véi Sério Respeito não existe A melhor viagem aqui da minha vida Nossa amiga aqui ó Os caras não tem respeito algum Nossa não pode cortar Mas essa partinhamento Não vai existir no canal mano Olha que top O outro fica brincando com o câmbio aqui ó Tá achando que é carro Fica trocando de marca Primeira, segunda, terceira né Bruno Aqui é velas curiosas porra Sério Eu achei que é muito rápido Dá uma passadinha agora É sete minutos ainda Mano Não vou bater Uma dele aqui Vocês não Queria bater Não derrubou Foga o ganso Vamos fogar o ganso É dois né Bruno Não Mano sério véi Que top mano Esse olho Dois né véi Esse aqui nós anda Nossa vai bater Vai bater Vai bater Bega essa porra aí Bruno Dá rei nesse trem aí Aí galera Estamos parando aqui o bicho Aqui ó Bruno estacionando o trem aqui ó É esse aí mano O rolêzinho já tá pago já Turismo Bem turismo mesmo né Gui Bem turista né Turistão Bem turistão mesmo Mandando de barquinho Vá É os carpeiros quando vem Pra esse lugar né O problema agora é pra descer Mano Vai Gui Você desce primeiro mano Tem de ajuda Eita Apesar de ajuda Acho que não Eita Tá desce Deixa eu não tá me dizer aí nada Olha quase que ela já Sai de um ela já entra no volto Vamos ali Obrigado pessoal Tá dando choque mano Não rolê mano Não é nada Aí ó Capivara É uma capivara É nada Tô vendo isso aí mano Vem 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 Eu trago uma lembrança Você viaja demais Quem é aqui Você viaja demais Ó rapaziada Comprei uma lembrancinha aqui ó Não vai dar pra ver muito bem Mas é a catedral aqui de Maringá né Catedral né É a catedral Sei lá Igreja Sei lá que negócio Que é a entrada da cidade Eu comprei Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Aqui rapaziada Comprei isso aqui ó Maringá PR É isso aí mano Comprei mesmo baratinho Quinzão né Barato não é né Mas Dei vontade de comprar né Fazer o que Agora vamos comprar mesmo Cerveja hoje a noite Bom galera Agora vamos conhecer aqui o parque Como é que chama Parque do Japão Parque do Japão Não vai conhecer aqui agora Vai ver aqui Na Itália e Maringá Agora vai pro Japão agora Ó a entrada do bicho aqui ó Deve ser moderno O trem deve ser moderno pra caramba né Só pela bastante árvore que tem né Não tem bastante árvore aqui hein Tipo pôr teu óculos Se lá no Japão fosse Ainda tá morto mano Quando vai pro Japão Gui Nunca Por que? E aí Bruno O que você tá achando O passeio em Maringá Tô com fome Cara aí Mano esse cara só vive com fome velho É só com fome esse cara vive Ele parece uma lagarta mano É fome Você é sono e fome esse cara mano É só com fome fotográfico mano Aí ela vai fazer né Mano que top velho Sério Olha aqui mano Que vista do caramba Faltou um drone mano Eu vou comprar um drone Pra próxima vez Olha aqui que legal velho Ela vai lá chamar almoçar lá naquele restaurante lá agora Gui Ela vai almoçar naquele restaurante lá agora Não vai Ah mas eu não quero almoçar naquele restaurante Eu quero almoçar na churrascaria mano Minha comida é bem gorda mesmo Mano é vista no restaurante Nossa olha lá que top velho O lago cheio de carpa velho Mano vai ter que comprar um drone agora Vai ter que comprar um drone mano Olha que top velho Ô tirou umas fotos minhas aqui galera Me segue no Instagram Primeiro eu ligue na descrição do vídeo Não o restaurante aí deve ser bom Só que meu ringue vai ter que ficar aí Gui Será que parcela? O bom de restaurante assim mano Que como é muito caro Você come pouco mano É então Quanto mais caro Menos comer mano Não é Vai ter que ser um rio e foda mano Ô vamos lá ver os peixes Vamos lá ver os peixes Olha o trem vai ser bom hein O melhor negócio? Não dá O Bruno come na bacia mano O Bruno come na bacia mano Isso quer carregar pra mim não Não vai ter que tomar pelo menos água lá Uma coca, sei lá Uma cerveja Não é Você não pode tomar Você tá dirigindo aqui O Gui tá dirigindo agora Eu carrego uma cruz Vou lá ver as carpas agora Vamos lá ver as carpas É liquidez Então vamos Vamos descer pra aqui É aqui mesmo Vai Bruno Não me engano pra que as carpas Segura aqui pra mim Começou já a viadagem Vai, vai, vai Vou pegar uma na mão Vou pegar não Vou pegar não Vou pegar não Vou passar a mão nenhuma Vou passar a mão nenhuma Passei pra usar Olha que mala mano Mala hein ó Mancinha mano Você vai pegar uma carpa na mão melhor Olha aqui Olha velho Rapaz Será que tem filé de carpa lá pra comer? Top hein mano Aí daqui já vai pro restaurante né Olha a mão Olha tudo que tem aqui agora Pouco manso mano Quanto que que é? Três Ah mas mano Eu tô quebrado ultimamente né Três É aqui que vai ficar nosso ring Aqui ó Galera Olha aqui que é frente Como é que é Vou entrar gravando Foda-se Tem sorvete Esse sol tá me matando velho Né Tamires Já te pôr um sorvetão Ó Gui eu quero tomar alguma coisa aqui Tô com sede Gui Gui eu tô com sede Tô com sede Você quer comer isso na sua boca Só pode Tô morrendo de sede velho Tá o calor tá me matando aqui o sol velho Cara deixa eu cuspir na sua boca Vem cá Rapaz velho Tô morrendo de sede Tô passando mal Aí galera Agora no shopão de Maringá aqui Aí Gui Tatuí Eu vou de shopping Tatuí Tatuí não no shopping Eu vou conhecer aqui agora Eu gosto do shopping Eu gosto hein rapaz Eu também gosto Eu vou conhecer andar por tudo aqui agora o trem Tá faltando aqui essa viagem Conhecer o shopping Vamos almoçar agora aqui Todo Vai Nossa Vamos andar por tudo aqui Pior nessa atrasada pra festa Daqui a pouco é festa viu fi Foda hein mano Eu não sei se eu vou gravar pra vocês galera Eu vou gravar só uma steakinha né Na festa Festa open bar mano Festa universitária Vamos ver o que vai virar essa festa Tem até mercado mano O bagulho Olha Top Olha aí mano É jeitinho que eu gosto Eu vou pegar um shopping O Gui tá no piloto Vai de carro pra festa ou não Gui? Não Não né vai de Uber né Porque a festa é open bar mano Acabando de pegar um shopping aqui E aí o Bruno não O Gui vai escolher agora pra nós comer Porque o Gui que escolhe aqui né Que o contador nosso O Gui que o contador nosso administra tudo Então é isso aí Aí rapaziada Shopão da Heineken Né Bruno Nada com força hein sim Como é que meu zóio tá vermelho Mano tá vermelho com essa latinha de coca aqui Olha aqui Um shopping só Como é que ficou a vermelho meu zóio Né Bruno não Tá vermelho É minha gente Já tô ficando bebo já hein E agora como é que vai fazer Mano já Olha aqui galera Quase 2 horas da tarde Nem tô comi nada ainda velho Mano os caras pedem airfood Dentro do shopping Vamos ver o que tem aqui Vai rasgando aqui Olha o segundo No segundo copo de shopping Velho tô ficando muito louco aqui já Vai ter o celular hein Olha eu já coloco aqui em cima Pra sujar tudo No trem Rapaz olha Isso aí Bruno Mão pequena Dois é meu? Um é seu Um é meu Por que é? Confia O esquenta pro open bar Não é né Esquenta pro open bar Nunca vi isso na minha vida velho Olha lá Olha que eu tô aqui de animado Eu tô com o olho pouco ferminho É esse aqui mano Tá ferminho? E aí Tamires Tá não Rapaz galera Falava pra vocês Mano tava com o olho irritado Pegar o olho aqui ó Daqui a pouco dá aquela melhorada Mano senão não dá não velho Não dá Os meninos tá aqui Ó o Gui Tamires Estravesseiro é meu né Você sabe que estravesseiro é meu né Você sabe né Olha o Gui aqui ó É eu sou o Gustavo Lina É celebridade Tá gostando Tamires? Tá Bom dia Bom dia meus amigos Olha galera Começando mais um dia aqui Nem deu pra gravar ontem Porque nós ficou impossibilitado Olha o que tá acontecendo aqui Olha o restaurante do Navai hoje galera Hoje eu vou perder meu rim lá hoje né Ah falar pra você hein Hoje vai desgraçar tudo Ô Tamires Pode dobrar pra mim essa coberta aqui E meus amigos Vemos que agora vai conhecer a catedral aqui do Maringá Aqui né Aí rapaziada Vou filmar tudo pra vocês aqui ó Olha o bicho alto aqui Olha que alto velho Isso com a câmera tá no outro angular galera Vou colocar aqui no chão Laguinho aqui de boa Dá um sol que vocês nem imaginam mano Vem conhecer aqui tudinho Vou filmar tudo pra vocês Tudo, tudo Vou mostrar tudo que tiver pra mostrar Olha aí o tamanho do bicho Galera essa cidade como que é bonita Olha isso aqui A frente da bicho aqui agora Olha pra ver que lugar top isso aqui Olha aí O Duro que não tem muita sombra não né Não, pra lá tem aqui não Tem muita sombra aqui não né Aí ó Mano a câmera não consegue pegar toda a abertura aqui Tá no máximo pega tudo Top hein Top hein Olha aí Legal pra caramba Aí galera Paramos aqui agora O Guizão tá aqui ó Parzinho nervoso aqui agora Aí Gui Vai pedir o que? Vou começar os trabalhos já aqui ó Vixe cara hoje né A mesa parece rio Começou a reclamação Esse cara só reclama O que? Nossa Três copos já era mano É começar os trabalhos agora hein Daqui agora que eu vou ser carregado Eu não vou te carregar não Ó conectando o carro eu vou ser enguarado No máximo eu paro o carro aqui ó No máximo Eu nem sento o carro Você parou o carro antes Olha lá embaixo Demorou então Ó eu tinha que parar bem aqui nas vistas mano Tinha que ter parado Na moral é que chegou mano Eu sinceramente tô pensando em mudar pra cá Vamos aqui morar aqui mano Só vamos lá acertar as coisas já vim mano É não vamos voltar aqui galera Sério Mano Maringá Que cidade boa aí mano Daqui a pouco chega a picanha hein Vamos mostrar pra vocês né Daqui a pouco é picanha Brunão aqui ó Né Brunão Ele é muito ó Qual que tá sozinhando já O pessoal que chegou aqui pra nós agora Olha aí mano Rapaz isso é malo hein mano Olha aí Que rolê velho Olha isso aí mano Na chave hein E aí Brunão Na chave hein Rapaz Peguei Vai gastar agora? Vai gastar Comer Negócio é que a mão Negócio é que a mão mesmo Docinho Andrano gosta? Rapaz do céu Tão morrendo Aí vai Docinho Vai Brunão Docinho 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 Cerveja hein Aí vai 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 aqui ó Todo mundo jovinho Uhul Vai aqui Vou lá pro meio daqui a pouco Vou lá pro meio daqui a pouco Vai aqui Tá me vergonha que eu vai te balançando Aí vai galera Aí vai galera Aí vai Vambora 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 Vai tá fudido aqui hoje Vai embora Tamo longe de casa É meus amigos Também indo embora agora Foi bom o rolê aqui O que você achou do rolê Maringá E o C Bruno O que você achou? Cê é louco Demais O rolê que eu já dei na minha vida Sério Saí de Guaranapes Quase 400km Pra Maringá Sério Infelizmente Também indo embora agora Domingão né E é isso aí galera Se aparecer algo interessante Que eu volto a filmar pra vocês aqui Porque eu não sei o que vai acontecer Daqui Se eu bebi o que dirijo É piloto particular né Gui Privado né Piloto privado Piloto privado É isso aí O Waze agora Deixa eu fechar aqui né Ó galera Não vai chegar na cidade Não vai chegar 7h26 Em Oswaldo Cruz E de Oswaldo Cruz pra Guarapes Dá uma hora Então não vai chegar 8h26 8h30 por aí Depende do trânsito Mas dependendo aqui Eu volto gravar alguma coisa pra vocês Não sei né Tamo indo pra casa agora O jetão Foi bem o jetão né Gui Penta demais né Penta demais É isso aí galera Tamo indo agora Então se eu pensei com uma coisinha Volto a gravar aqui pra vocês Tamo junto Pelo tanque aí Gui Agora vai e chora hein Enchei no tanque hein Isso porque tava meio tanque Tava meio tanque É melhor lá Quando ficou 191 Pode zerar ou vai completar mais Pode completar um pouquinho mais Pode chegar nos 200 É Vê se cabe 200 Já que desgraçou tudo Já lembra né Mãe enchei pra boca Tanto derrama Tem que mandar dinheiro pra você no C6 né Não no C6 não É Tá do pedágio É pedágio Depois você entra e vê quantas é Vocês tão me devendo Vocês tão agora Devendo e muito tão me devendo